As vezes me sinto perdido no vale das sombras Sem nada de bom pra pensar, pra esperar, pra querer Tentando apagar as lembranças das noites amadas Hoje a luz do luar não brilhou e eu custei adormecer As vezes me sinto perdido na beira da estrada Pedindo carona sabendo que não vou ganhar Me olhando no espelho do tempo que não para nunca Um prato e um copo na mesa e só eu pra jantar O tempo não apaga nada, a gente é que finge que esqueceu Você foi a coisa mais linda que me aconteceu As vezes me sinto perdido na beira da estrada Pedindo carona sabendo que não vou ganhar Me olhando no espelho do tempo que não para nunca Um prato e um copo na mesa e só eu pra jantar O tempo não apaga nada, a gente é que finge que esqueceu É assim que eu me sinto depois que você disse adeus O tempo não apaga nada, a gente é que finge que esqueceu Você foi a coisa mais linda que me aconteceu Mas a luz que eu não apaga nada, eu quero que eu Tá na cara Você fica comigo só por interesse Você fala de amor, mas não é o que parece Porque só me procura quando tem problemas Tá na cara Só não vê quem não quer e eu acho que eu não quero Não tenho o que esperar, mesmo assim eu espero No teatro do amor, o orgulho sai de cena Se tem que ser assim que seja Para de falar, me beija Finge que gosta de mim Finge que morre de saudade Finge com sinceridade Me pega na marra, me leva pra cama Me toma e devora um pedaço de mim Me leva a loucura, me tira a cabeça Me diz o que quer, eu respondo que sim Libera os sentidos, desejos coibidos Que só com você me permitam sentir Me tira do sério, desperta meus sonhos Promete o que eu sei e nunca vai cumprir Ya, 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 ya Se tem que ser assim que seja Para de falar, me beija Finge que gosta de mim Finge que morre de saudade Finge com sinceridade Me pega na marra Me leva pra cama Me toma e devora um pedaço de mim Me leva a loucura Me tira a cabeça Me diz o que quer Eu respondo que sim Libera os sentidos Desejos sonhidos Que só com você me permitam sentir Me tira do sério Desperta meus sonhos Promete o que eu sei Que nunca vai cumprir Ya, 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 ya E aí E aí E aí E aí E aí E aí U, 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 ya, 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 ya Por sua causa já fiz tanta loucura Já me meti até em briga de bar Fiz tanta merda por você criatura Coisas que tenho até vergonha de contar Já fui tomar satisfação com valente E de tristeza quis até me matar Mas o veneno do teu beijo é tão quente Que nem traído eu consegui te odiar Teu corpo é um instrumento Um violão afinado Que às vezes até parece Que fez trato com o diabo Por isso é que eu não te quero Te renego, te esconjuro Te escondo dentro do peito Guardada no canto escuro O nosso amor tá errado O nosso amor é bandido O nosso amor é pecado Nosso amor é proibido Por isso é que eu não te quero Te renego, te esconjuro Te escondo dentro do peito Guardada no canto escuro O nosso amor tá errado O nosso amor é bandido O nosso amor é pecado Nosso amor é proibido Por isso é que eu não te quero Te renego, te esconjuro Te trago dentro do peito Te trago dentro do peito Te trago dentro do peito Guardada no canto escuro O nosso amor tá errado O nosso amor é bandido O nosso amor é pecado Nosso amor é proibido Do calcanhar uma esplora adorada Potalistrada chapéu de peão Calça de couro, fivela cromada, um sorriso na cara, esconde a solidão Quem vê de fora vê um braço forte, monta cavalo e põe na decisão Só que debaixo da camisa existe, às vezes muito triste, um frágil coração Que sofre por amor, ingênuo, sonhador, espera quem não vai voltar Tentando acreditar que é feliz, querendo, sem querer, quem não lhe quis Sofre quem é bom, não foge a luta, vai em frente, disputa pra ganhar sem medo O que ele sente por dentro, é o grande segredo É a sua força, o desafio de sua coragem, a humilde esperança de ver sua imagem Na arquibancada e ser seu campeão Sofre quem é bom, não foge a luta, vai em frente, disputa pra ganhar sem medo O que ele sente por dentro, é o grande segredo É a sua força, o desafio de sua coragem, a humilde esperança de ver sua imagem Na arquibancada e ser seu campeão Que sofre por amor, ingênuo, sonhador, espera quem não vai voltar Tentando acreditar que é feliz, querendo, sem querer, quem não lhe quis Sofre quem é bom, não foge a luta, vai em frente, disputa pra ganhar sem medo O que ele sente por dentro, é o grande segredo É a sua força, o desafio de sua coragem, a humilde esperança de ver sua imagem Na arquibancada e ser seu campeão Sofre quem é bom, não foge a luta, não foge a luta, vai em frente, disputa pra ganhar sem medo O que ele sente por dentro, é o grande segredo É a sua força, o desafio de sua coragem, a humilde esperança de ver sua imagem Na arquibancada e ser seu campeão Sofre quem é bom, não foge a luta, não foge a luta, vai em frente, disputa pra ganhar sem medo O que ele sente por dentro, é o grande segredo É a sua força, o desafio de sua coragem, a humilde esperança de ver sua imagem Na arquibancada e ser seu campeão Sofre quem é bom, não foge a luta, não foge a luta, vai em frente, disputa pra ganhar sem medo O que ele sente por dentro, é o grande segredo É a sua força, o desafio de sua coragem Tanta gente pela rua, se sentindo como eu Tanto sonho abandonado, na ilusão que se perdeu Quanto plano deu errado, quanta gente olha pro espelho e se pergunta Quem sou meu Quanta gente está sorrindo Quanta gente está sorrindo, vou sorrir pra disfarçar Quanta gente que se ama, vai dormir em outra cama, sem ninguém pra conversar Quanta gente que se odeia, e que precisa conviver É partir a mesma sala, o mesmo quarto, o mesmo pão Tanta gente sente medo, porque sabe tarde ou cedo, vai ficar na solidão Tanta gente que se odeia, tanta gente que se odeia, tanta gente vai ficar na vida inteira Com você, e depois são palavras nada mais Todo sonho se desfaz, é só um sonho Você já sabe muito bem, não existe assim ninguém Que vai te fazer feliz, eu já tentei, você não quis Mas nunca é tarde pra voltar, eu te amo mesmo assim Perdida a mente Pô disponível pra você, na hora que quiser Eu largo tudo pra te ver Te quero nem que seja como amigo Queria te esquecer, mas não consigo Tanta gente pela rua, se sentindo como eu Tanto sonho abandonado, na ilusão que se perdeu Quanto plano deu errado, quanta gente olha pro espelho E se pergunta quem sou eu Você já sabe muito bem, não existe assim ninguém Que vai te fazer feliz, eu já tentei, você não quis Mas nunca é tarde pra voltar, eu te amo mesmo assim Perdida a mente Sou disponível pra você, na hora que quiser Eu largo tudo pra te ver Te quero nem que seja como amigo Queria te esquecer, mas não consigo Em todo lugar que eu vou, eu escuto no rádio Aquela canção de amor Que me lembra você Parece que alguém comentou Por aí nossa história E alguém escreveu pra nós dois Essa linda canção Parece você Parece você me dizendo Que ainda me ama Que nada no mundo te fez Mais feliz do que eu Como é que eu vou te esquecer Como é que eu vou te esquecer Em cada acorde Em cada acorde eu sonho Que você voltou Pensa em ti Eu ligo o rádio Pensa em ti Ligo a televisão Pensa em ti Nos bares, nas esquinas Pensa em ti Pensa em ti Pensa em ti Em todo lugar que eu vou Eu escuto no rádio Aquela canção Aquela canção de amor Que me lembra você Parece que alguém comentou Por aí nossa história E alguém escreveu pra nós dois Essa linda canção Parece você me dizendo Que ainda me ama E nada no mundo te fez Mais feliz do que eu Como é que eu vou te esquecer Se a canção é sucesso Primeiro lugar nas paradas E no meu coração Pensa em ti Em cada nota eu Pensa em ti Em cada rima Pensa em ti Pensa em ti Em cada acorde Eu sonho Que você voltou Pensa em ti Eu ligo o rádio Pensa em ti Ligo a televisão Pensa em ti Nos bares, nas esquinas Pensa em ti Pensa em ti Pensa em ti Pensa em ti Eu ligo o rádio Eu ligo o rádio E penso em ti Ligo a televisão Pensa em ti Nos bares, nas esquinas Pensa em ti Pensa em ti Pensa em ti Pensa em ti Eu sou aquela semente Que caiu na terra Que criou raiz Que cresceu Foi a guerra Tentando encontrar Um lugar Sobre o sol Eu sou aquele menino Que venceu o medo Engarou a vida Escreveu seu destino Dormindo mais tarde Acordando mais cedo Eu sou um jovem romântico E apaixonado Buscando a virtude Encontrando o pecado Na virgem mais pura Desse cabaré Eu sou um homem perdido Fui herói e hoje sou Sou mais um na cidade Mesa de bar Onde eu tempo esquecer De quem um dia Só me fez sofrer Mesa de bar Quem conhece as mentiras De amor, de verdade Mesa de bar Onde a dor e a saudade Vem se encontrar Vem se encontrar Vem se encontrar Com a felicidade Eu já fui rei Fui herói e hoje sou Fui herói e hoje sou Sou mais um na cidade Mesa de bar Onde eu tempo esquecer De quem um dia De quem um dia Só me fez sofrer Mesa de bar Quem conhece as mentiras Quem conhece as mentiras Quem conhece as mentiras De amor, de verdade Mesa de bar Onde a dor e a saudade Vem se encontrar Com a felicidade Eu já fui rei Fui herói e hoje sou Sou mais um na cidade Mesa de bar Onde eu tempo esquecer De quem um dia Só me fez sofrer Mesa de bar Quem conhece as mentiras De amor, de verdade Mesa de bar É quem sabe as mentiras De amor, de verdade Foi na estrada Da vida Que eu te conheci Foi te salvando Que eu me arrisquei E perdi Fui o teu anjo Eu te protegi Tudo que eu tinha Eu te ofereci Em troca de tanto amor Eu colhi solidão Hoje eu te vejo De longe E você não me vê Não liga mais Não procure Não quer mais saber Eu que me dane Eu servi pra você Por algum tempo Ajudei a viver Me apaixonei Hoje é tarde Demais pra esquecer Foi com as garras Do amor Que você me prendeu Mas o culpado Fui eu Hoje estou condenado Vai ser mais um Que perdeu Sua crença do amor E sem amor Qualquer homem É um pobre coitado Foi com as garras Foi com as garras Do amor Que você me prendeu Mas o culpado Fui eu Hoje estou condenado Vai ser mais um Que perdeu Sua crença do amor E sem amor Qualquer homem É um pobre coitado Foi com as garras Sua crença do amor Que você me prendeu Mas o culpado Fui eu Hoje estou condenado Vai ser mais um Um que perdeu Sua crença do amor E sem amor Qualquer homem É um pobre coitado Foi com as garras Sua crença do amor Que você me prendeu Mas o culpado Fui eu Hoje estou condenado Vai ser mais um Que perdeu Sua crença do amor E sem amor Qualquer homem É um pobre coitado Sem amor Sem amor Qualquer homem É um pobre coitado Compromisso com hora marcada Quando ela apareceu Numa moto importada Parou e ofereceu Mototáxi Mototáxi Subi sem pensar Mototáxi Ela saiu serpenteando Entre os carros Coração veio na boca Eu me agarrei E aí sentindo o calor Do corpo dela Eu me apaixonei Mototáxi Mototáxi Eu me apaixonei Mototáxi Quando chegamos Paguei a corrida Pedi seu telefone Ela me deu E foi assim que ela Entrou na minha vida E o sonho aconteceu Mototáxi Não me abandone Não consigo te esquecer Mototáxi Ligue o telefone Eu preciso de você Mototáxi Não me abandone Não consigo te esquecer Mototáxi Ligue o telefone Eu preciso de você Mototáxi Mototáxi Não consigo te esquecer Mototáxi Mototáxi Eu preciso de você Quando chegamos Paguei a corrida Pedi seu telefone Pedi seu telefone Ela me deu E foi assim que ela Entrou na minha vida E o sonho aconteceu Mototáxi Não me abandone Não consigo te esquecer Mototáxi Ligue o telefone Eu preciso de você Mototáxi Miguel Não me abandone Não consigo te esquecer Mototáxi Help Ligue o telefone Eu preciso de você Mototáxi Mototáxi Não consigo te esquecer Mototáxi Mototáxi Eu preciso de você Mototáxi 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 Não consigo te esquecer Mototáxi Não consigo te esquecer Mototáxi Eu sou um barquinho E de gota em gota Um rio de amor se formou E de gota em gota Um rio de amor se formou Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Quem sabe Quem sabe eu abra essa cortina Quem sabe a gente desatina Misture as cores do arco-íris Encontra a linha do horizonte Que descobre Que descobre Um novo jeito de amar Que descobre Um novo jeito de amar Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Eu sou uma gota de chuva Que cai na montanha E começa a rolar Entra no meio das pedras E vai deslizando Até se encontrar Com outra gota d'água Que nessa noite O céu serenou E de gota em gota Um rio de amor se formou E de gota em gota Um rio de amor se formou Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Quem sabe eu abra essa cortina Quem sabe a gente desatina Misture as cores do arco-íris Encontra a linha do horizonte E descobre Um novo jeito de amar E descobre Um novo jeito de amar Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Eu sou um barquinho Perdido no meio do mar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri